E agora voltamos ao Brasil com os preparativos para o ano novo. Mais de 150 mil pessoas são esperadas para aproveitar a festa da virada em Porto Alegre. Então vamos pra lá com a repórter Luciane Coleman, que traz as últimas informações ao vivo sobre como vai ser o evento. Oi Lu, boa noite pra você. Boa noite, Márcia. Olha, aqui em Porto Alegre a festa vai ser na Orla do Guaíba, a partir das 7 da noite deste domingo. E as atrações musicais são das mais variadas. Tem desde música típica gaúcha até bateria de escola de samba. Na hora da virada, olha, o céu vai ser iluminado por uma chuva de fogos de artifício que deve durar 8 minutos. E os fogos serão daqueles de ruído reduzido para respeitar crianças, autistas, idosos, animais, como prevê a lei estadual. E nesta edição, olha só, a expectativa é de que o público seja superior ao da edição de 2019, antes da pandemia, quando 150 mil pessoas vieram até a Orla. De Porto Alegre, Luciane Coleman. Obrigado, Luciane. Feliz ano novo pra você também. Aqui em São Paulo, tudo pronto para a festa da virada na Avenida Paulista. E quem está lá com todos os detalhes é a repórter Flávia Travassos. Flávia, a que horas começa a programação por aí amanhã, né? A partir das 4 da tarde, o público já poderá começar a chegar aqui na Avenida Paulista. Zé, boa noite pra você, Márcia. Boa noite a todos. Olha, o palco já está pronto, montado aqui na altura da rua Adóquilobo. E agora há pouco, os técnicos estavam fazendo os últimos ajustes sonoros e de luz. Os paulistas vão virar o ano ao som de evidências, com a dupla Chitãozinho e Chororó. E essa música embala uma multidão, viu, Zé? Zezé de Camargo, Cláudia Leite e a escola de samba Mocidade Alegre também vão se apresentar. Este ano, a queima de fogos vai colorir o céu da Avenida Paulista durante 10 minutos. A segurança será reforçada e a orientação é para que as pessoas venham pra cá de transporte público. Voltamos ao estúdio, um ótimo ano pra vocês. Zé e Márcia. Valeu, Flavinha. Ótimo ano pra gente. Agora a gente vai direto pro Rio de Janeiro pra saber como estão os últimos preparativos pra festa da virada por lá, com a repórter Liane Borges. Oi, Liane. Boa noite pra você. Olá, boa noite. Tá quase tudo pronto. Inclusive agora acontece a passagem de som. A previsão é de que na manhã deste domingo cheguem até aqui a praia as 10 balsas de onde serão disparados os fogos de artifício. Dessa vez serão 12 minutos de queima de fogos. Drones formarão imagens no céu da cidade. E pela primeira vez, uma orquestra sinfônica vai reger a contagem regressiva pra 2024. E nos dois palcos, que foram montados aqui em Copacabana, vão se apresentar artistas nacionais. Atrações como Ludmilla, Belo, Diogo Nogueira, Gloria Groove, entre outros. E pra quem pretende acompanhar a festa, vão chegar cedo. A partir das 10 da noite, o acesso ao bairro estará totalmente bloqueado para veículos. Do Rio de Janeiro, Liane Borges. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau. Tchau. Tchau.